Oh, 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 oh Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh Variário Opa, pa, pa Oh, 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 oh Variário Opa, pa, pa Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto feio Samba de preto du Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu shake no final Oh, ali, ali Opa, opa, opa Oh, ali, ali Opa, opa, opa 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 Papá, papá, papá